Esse aqui é um Sprinter 2018, modelo 19, 16 lugares, completa, com ar-condicionado. A Sprinter 415. Está aqui o pneu dianteiro. Muito conservada. Ela é 18, 19, está com 370 mil km rodados. Aqui o interior, o painel. Aqui estão os bancos. Ali está o teto solar. Aqui a parte traseira. O assoalho. Olha. Teto. Aqui os bancos. Teto. Isso aí. Teto. É Teto. 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 Abertura